Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, notícia aqui, essa aqui é maneira, em Fortnite, Copa do Mundo e o Fortnite contará com algumas estrelas, estrelas, brasileiras e um prêmio milionário. É o seguinte, 8 players irão representar o Brasil no Fortnite, o World Cup, que vai acontecer amanhã, é hoje, no caso é hoje, que eu tô gravando, é meia-noite já, é quase meia-noite, então vai acontecer dia 26 a 28 de julho em Nova York. Então é o seguinte, quem conseguiu passar na competição que a Epic tava fazendo, foi com tudo pago perto de Nova York, isso é bem maneiro. Só que o jogo é o seguinte, são 4 bons players, junto com 4 pseudo-celebridades, isso assim, são celebridades da internet que sejam famosas em seu país. Então, por exemplo, o Calango, acho que ele joga muito bem, eu nunca vi ele jogando, eu tô olhando aqui na matéria, na verdade. O Calango vai jogar em modo duo com Cauê Moura, porque não joga nada. Então, quer dizer, o cara vai ter que carregar. E o pai também joga, que joga pra caraca, vai fazer duo com o Detonator, o Bruno Schuttler, Schuttler não, Schuttler, é Bruno Schuttler. E assim vai, e o Seven vai jogar com o PC Siqueira. Quer dizer, igual aconteceu ano passado, se não me engano, com o Ninja jogando com o Marshmallow, vocês lembram da final que o Ninja ganhou? Então, é o mesmo sistema. O lance é que eles tiveram que treinar juntos, né, já deviam saber com antecedência, tiveram que treinar juntos um pouco, e vão ter que bolar uma estratégia, né, pro camarada não morrer, igual o Ninja fez com o Marshmallow, né, travou ele lá em cima, mandou ele ficar lá em cima esperando na safe, e eles se deram bem e ganharam. Tem que bolar alguma estratégia, porque contar na habilidade não dá certo. Mas, por incrível que pareça, o maior destaque desse evento é o Knicks, que ele tem apenas 14 anos e já representa a Cloud9. Quem não conhece a Cloud9, é um time nos Estados Unidos só de eSports. Cara, o cara investiu bastante, o cara trabalhou muito, e hoje ele tem um time chamado Cloud9 de vários games, né, ele tem de LoL e ele tem agora também de Fortnite. Os Estados Unidos dá bastante dinheiro, e o Brasil tá começando a dar dinheiro também. E a premiação é o seguinte, quem foi pra Nova York, já ganhou de cara 50 mil doletas, o que dá mais ou menos 187 mil reais. Olha que beleza, só pelo cara aí, 150 mil. Além de tudo pago, hotel, passagem, tudo, tudo, tudo pago. Imagina, tu já saiu do Brasil com isso? Que belezinha. Bom, essa foi uma notícia aqui rápida que eu gravei pra vocês, só queria falar um pouquinho aqui de Fortnite, que eu achei essa notícia sensacional, devia ter gravado antes, mas é que não tive tempo. Valeu, galera, se você gostou dessa notícia aqui de Fortnite, se inscreva no canal, me siga no Twitter, Facebook e nas demais redes sociais. Até o próximo vídeo. Cara, me segue, me se inscreva aqui no canal, cara. Tô batendo recordes aqui no canal. Esse mês eu tive dois inscritos. Pô, dois inscritos? Dois inscritos é muito bom, cara, dois. Se você se inscrever, não acabou o julho ainda, vão ser três inscritos. Cara, três inscritos, você vai ajudar a fazer meu canal crescer. Minha meta aqui é chegar a 5 mil inscritos. Tô com 1.205. Quem sabe você pode ser o 1.216. Devagar, que a gente vai crescendo aos pouquinhos. Bom, eu sou o Jair, um abraço, deixe seu like, compartilhe com os amigos, valeu, fui! Tchau, tchau, tchau!